Olá, súmula vinculante 49, vamos direto para o enunciado. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal, que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Isso aqui não acontece no Brasil, isso aqui é lá da Suécia, Finlândia, Noruega, onde tem municípios por lá, províncias por lá, que tem ruas ali, polos gastronômicos, ou então centro de lojas, e aí chegam novos empresários querendo colocar a mesma loja, do mesmo ramo, do mesmo setor econômico ali. E a lei municipal, existe uma lei municipal que impede do cara fazer o mesmo restaurante naquela área, e aí isso foi parar no STF, e aí teve que fazer um enunciado para explicar isso, que isso faz parte da livre concorrência e que não pode acontecer. E aí, entendendo esse contexto, saiu essa súmula, dizendo o seguinte, ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal, que impede instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Foi isso que aconteceu lá na Finlândia, não foi aqui no Brasil mais uma vez, viu? Mas o nosso STF aqui, acabou criando essa súmula, para que isso não ocorra aqui, não é verdade essa, mas infelizmente é uma realidade. Isso está pautado lá no artigo 170 da nossa Constituição Federal também, e infelizmente muitos municípios, né, por lobbies ali empresariais e tudo mais, estavam criando esses tipos de leis para impedir que os novos estabelecimentos se colocassem ali, criando uma concorrência maior naquele setor. Mas foi feita essa súmula vinculante, que aí derrubou por terra todas essas leis inconstitucionais, limitando e cerceando a livre concorrência. Espero ter esclarecido, continue conosco, se inscreva em nosso canal, um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!